IVV, VU, Spire. Se você ainda não sabe qual é a diferença entre essas três siglas que eu acabei de falar para você, fica aqui nesse vídeo que a gente vai explicar. Seja bem-vindo aí, investidor, a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5, 365 dias de conteúdo sobre investimentos em renda variável, principalmente, né, para você chegar, não, te ajudar a chegar nos seus primeiros cinco dígitos em investimento, que seria algo entre 10 mil e até, de repente, 99 mil reais, dependendo aí de você seguir as nossas raízes que a gente está estabelecendo aqui no nosso plano, que seria exatamente a questão dos aportes, que você vai fazer aí mensalmente ou quinzenalmente, o que quer que seja, né, seja lá a sua capacidade de aporte, não importa aí, tem que fazer regularmente. A nossa outra raiz seria a parte de ativos. Hoje a gente está falando de três ativos, esses aí que eu acabei de falar são três ativos. Tempo, é o tempo que você vai levar para chegar nesses primeiros cinco dígitos, ou quem sabe o sexto dígito, o sétimo dígito, não importa aí também. E também as duas últimas importantes, que é a parte de paciência, né, você vai ter que ter paciência aí e esperar, enfrentar as volatilidades, mas enfim, não é fácil também, não. E aí a última, né, é a parte de comprometimento, que exatamente vai, depende de você, né. A gente está se comprometendo aqui a fazer o conteúdo todo dia e depende de você acompanhar o conteúdo e de repente pôr em prática. Não adianta só você ficar aprendendo, aprendendo e não pôr em prática nada, né. Tem que pôr em prática, né. Mesmo que seja pouquinho, começando exatamente criando o hábito para que você consiga chegar nesse primeiro cinco dígitos, ou quem sabe mais do que cinco dígitos, rumo já à sua liberdade financeira. Mas enfim, vamos lá no nosso vídeo falar sobre exatamente essas três siglas que eu acabei de falar para você, que é exatamente o IVV, o VOO e o SPY, né. Qual seria a diferença e semelhança, principalmente, entre esses três tipos de ativo. Vamos lá no vídeo. Primeira coisa, né, esses três elementos aí que eu acabei de falar para vocês nada mais são que ETFs. Para você que ainda não sabe o que é um ETF, nada mais é, vou falar de maneira bem simples e direta, é um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores. Ou seja, você compra as cotas dele lá diretamente na Bolsa de Valores. Seja a Bolsa Brasileira, se for um ETF negociado aqui no Brasil, ou seja lá um ETF negociado na Bolsa Americana. Nada mais é que um pedacinho de um fundo, né. Ações, as estoques são um pedacinho da empresa, né. Os FIIs são um pedacinho de fundos imobiliários e REITs também um pedacinho de Real Estate Investment Trust, que seriam os primos dos fundos imobiliários. Mas enfim, seria basicamente isso. O ETF é um fundo de investimento que você pode comprar a cota dele lá diretamente, lá na Bolsa de Valores, tá bom? Então, esses três que eu acabei de falar nada mais são que também fundos de investimentos desse tipo, ETF. Então, aqui eu peguei o site deles, desses três, o VOO, o SPY e o IVV. O IVV, possivelmente, você já ouviu falar. O IVV vem exatamente aí, o IVVB11. Na verdade, nada mais é que um ETF aqui no Brasil que compra o IVV, que é negociado lá na Bolsa Americana. A gente já falou, já teve um vídeo aqui, inclusive, sobre ele, né. Mas o que acontece? Esses ETFs aí, todos eles têm basicamente o mesmo propósito, que é investir nas empresas, nas top empresas large caps americanas. As 500 e mais, né. Tem um índice chamado S&P 500. Esse índice formado aí por essas top 500 empresas large caps, né, elas são atualizadas constantemente, né, com base no seu market cap. Então, elas, as empresas vão entrando, vão saindo. É como se fosse o Ibovespa, né. É um fundo, é um índice, né. Como se fosse o Ibovespa que a gente tem aqui no Brasil, na UIFIX também a gente tem. Lá tem o S&P 500. Lá nos Estados Unidos tem uma variedade de índices. Aqui também tem algumas variedades de índices, mas lá é muita coisa. Mas o principal é esse S&P 500, que é o índice de referência aí dessas 500 empresas, essas top 500 empresas negociadas lá nos Estados Unidos, tá, em Bolsa. Então, esses ETFs aí, o IVV, o VOO e o SPY, tem esse mesmo propósito. Investir nessas empresas, nessas empresas aí do S&P 500, e de tal forma que consiga replicar o mais próximo possível, né. A gente vai ver que tem uma levezinha diferença, mas que pode, de repente, impactar no retorno, pode impactar na parte de renda passiva também, tá. Então, vamos lá entender melhorzinho aqui esses três caras aqui, né. Vamos começar aqui pelo IVV. No final, eu vou mostrar como investir neles, né. Sempre a gente está procurando colocar dessa maneira. O IVV aqui, ele é da BlackRock, né, o emissor desse ETF. O nome dele mais completo seria o I-Shared S&P 500 ETF. Algumas coisas importantes, né. Na parte de taxa de administração, 0,04%. É bem baixinha mesmo, tá. Comparados aqui, fundos de investimentos realmente negociados aqui no Brasil, né. Mas, enfim, algumas coisas você pode encontrar. Está em inglês o site deles, né. Tem a parte do portfólio propriamente dito. Como ele está exposto aqui, qual é o formato aqui de setores, né. Ela está mais focada na parte de tecnologia de informação, né. Empresas de TI, né. Seguida lá pelo healthcare, né, que seria a parte de saúde, setor financeiro e aí vai, né. Consumo discretionary, que seria o consumo cíclico, né. Aquele consumo que depende exatamente da ciclo econômico, tá. Se está em expansão, se está em recessão. Mas, enfim, esse seria o perfil aqui do IVV, que todo mundo conhece aqui no Brasil através do IVVB11, né. O outro seria o VU, esse já da Vanguard também. Essas três empresas aí são três top mundiais aí na parte de ETFs, na parte de fundos, né. Então, aí, o VU, coisas interessantes que tem aqui. Taxa de administração, 0,03%, né. Aqui no site da Vanguard também. É interessante isso. Ele mostra a parte de risk reward, né, que seria risco retorno. Então, ele está aqui com 4. Então, ele é um fundo arriscado, né. Um fundo de investimento arriscado. A gente nunca pode esquecer que investir em ações tem o seu risco. Então, ele reforça aqui exatamente nesse ponto aqui, no índice aqui de risco potencial, né. Ele fala aqui também sobre a parte de, como é que é a composição do portfólio. A parte de TI lá, ele domina também 26,70%, né. E tem outros aí, setores aqui que compõem todo o portfólio aqui do VU, né. Mas, como eu falei, a diferença é bem pequenininha entre um e o outro, tá. Inclusive, a gente vai ver os resultados deles, tá. E, por último, a gente tem aqui o... Esse aqui da Vanguard, VU, como é o nome completo dele. É Vanguard S&P 500 também, tá. ETF. E o último aqui é o SPY. Conhecido como SPY, né. Que é o SBDR S&P 500 ETF Trust. Ele é também emitido pela State Street SBDR Global Advisors. Mas, coisas importantes aqui é a parte de taxa de administração, né. 0,945%, né. Quase 0,1% o SPY, né. Muito maior do que as outras que a gente acabou de ver aí, né. A característica do fundo é basicamente igual lá aos outros, tá. Tem a parte de... Eu acho que aqui embaixo tá aqui a composição dele. Em termos de empresa, em termos de setor aqui, ó. Também segue a mesma linha aqui, ó. Tecnologia da informação, 26,38%. Tem umas pequenas diferenças, como eu falei, entre uma e outra, né. Depende, de repente, período de atualização aqui. A gente não tem essa certeza aqui, tá. Em termos de desempenho, qual seria uma diferença entre um e outro, tá. Aqui, pra fazer essa avaliação de desempenho aqui, eu fiz um backtest com esses três ETFs, né. O IVV, o VOO e o SPY. O que eu simulei aqui é um aporte inicial de 300 mil dólares e aporte mensal em torno de mil dólares, tá. Então, a gente teria aí esses três portfólios, né. Que a gente poderia colocar. E o resultado aqui, ó. O crescimento dele é praticamente idêntico. Tem uma leve diferença aqui em termos de um e outro. Quem perde aqui foi o SPY, 543 mil. E o que ganhou foi o... Deixa eu só confirmar. Foi o VOO. O VOO. Aqui nesse período, tá. Se isso vai se repetir, já é outra história, tá. Olha aqui, por exemplo. Aqui também, né. Mesma história. Aparentemente o VOO ganha aqui, né. Mas se a gente for ver aqui, é bem parecido mesmo a parte de retorno, tá. A parte de renda passiva, através de dividendos, a gente vê que tem uma diferençazinha, tá. Aqui em 2015, por exemplo, o IVV rendeu mais, né. A parte de dividendos. E também aqui alguns anos. Aqui em 2018, 2019, 2020 também. Aqui em 2021, quem tá ganhando aqui é o VOO. Mas bora ver lá até o final do ano. Mas enfim, essa é a característica desses três ETFs, tá. Então, só pra fazer um resumozinho aqui da história, né. Peguei e separei aqui. Então, resumindo aqui a história, a gente tem esses três ETFs aí que eu acabei de falar. Que é o IVV, o VOO e o SPY. Os emissores aí, BlackRock, Vanguard e o State Street Global Advisors. A taxa de administração. A gente vê aí que o SPY é a maior taxa de administração. Três vezes maior que as outras, né. O dividend yield, pelo menos nesses últimos 12 meses, quem tá ganhando é o VOO. Tá, em seguida do IVV e por último o SPY, né. Parece que o SPY aqui é o patinho feio da história, né. Mas enfim, uma outra característica, né. Aí poderia surgir a pergunta. É de onde eu investir nesses três, né. Existem algumas coisas que você poderia levar em consideração. Primeiro, a gente vê aí que o SPY teve o pior desempenho nesse período que a gente analisou. Então, de repente, poderíamos ficar inclinados. Eu, particularmente, tenho só IVV. Mas uma justificativa também seria a parte de diversificação, né. Pra não ficar somente dependendo de um emissor ali, né. Pode dar alguma bronca, sabe lá. Pode vir um hack e invadir lá a BlackRock ou invadir o Vanguard. Ninguém sabe, né. Mas enfim, seria uma possibilidade você diversificar. Eu já vi o portfólio do Ray Dalio. Não sei se você já ouviu falar do Ray Dalio. Um dos maiores investidores do mundo, hein. Tem o Head Fund lá, o Bridgewater. E lá ele inverte em mais de um, tá. Mas enfim, você poderia escolher um deles. Ou poderia escolher dois. Ou até mesmo invertir nos três. Vai da sua escolha aí, né. Poderia ser uma possibilidade. O que é importante é começar. Sempre falo que o importante é começar, em vez de ficar se prendendo. Qual escolha, né. Pega lá o IVV e manda a venda. Ou pega o VU, qualquer um aí. Mas enfim. Se você... Como poderia investir, né. Eu falei, né. O IVV... Através do IVV B11 você poderia investir aqui no Brasil. Os outros. Eu acredito que ainda não tem o ETF BDR pra eles. Mas você pode pesquisar. Eu vou mostrar aqui pra você. Como investir diretamente lá nos Estados Unidos. Através de uma corretora americana. No caso aqui eu utilizo a Avni. Aqui você adiciona. Já adicionei o IVV. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Atualmente ele tá 423 dólares e uns centavos aí. Você pode adicionar o outro lá. O VU. Ah, eu quero comprar o VU. Não quero o IVV, diga. Então você pode adicionar. E também pode adicionar aqui o SPY, né. Vou adicionar também aqui. Uma vez adicionado, você vai lá em Operações. Como a gente sempre mostra. O que é interessante. Os preços são bem parecidos aqui. Vamos pegar aqui o VU. Se você for olhar ele. Pode definir o mercado tá aberto, né. Se você quisesse comprar aqui. Vou até comprar aqui. Bora comprar na prática. Eu tenho aqui 6 dólares. Vamos ver quanto é que dá aqui. 2. Não, aqui não dá 2. Então vamos colocar aqui. 1. 1,5. Bora ver. Até dá 6 dólares. Opa. Tá bom. Tá? Então isso aí eu vou mostrar na prática. Você pode investir bem pouquinho aqui na average. Você não precisa ter aquele valor alto, tá. Pode ser... Por exemplo, o que é interessante. Esses dividendos que você recebe em dólar. É, como não vai pro mercado brasileiro, né. Dinheiro brasileiro. Fica tudo ali internamente, né. Precisa... Não tem problema com o câmbio, etc e tal, né. Fica bem melhor, né. Então você compra lá. Ó, mandei executar aqui. Ordem aberta. Possivelmente vai ser executada aí. Ó, já foi executada. Então bem simples mesmo de investir aqui. Acabei investindo na prática aqui no VU, né. Sendo que eu já tinha o IVV. Mas é interessante pra você saber aí como é que funciona, né. Espero que você tenha gostado. Esse aqui é um vídeo que eu acabei fazendo aqui na prática. Como investir um desses ETFs. Eu escolhi o VU aqui e mandei ver, né. Não esqueça de deixar o like. Deixar seu comentário aí. Qual desses você vai querer investir. Ou se você já investe em um deles, né. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos. E por último também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E ativar todas as notificações. Pra ficar acompanhando aqui o nosso plano 5. Abraço e até amanhã.